Boa noite, serviço de atendimento automático da TELESP. Boa noite. Por favor, atente que essa é uma gravação. Ah, tá, desculpa. Após o sinal, diga qual é a sua solicitação. Por exemplo, se deseja falar de contas, diga contas. Não. Se deseja falar de transferência de linha, diga transferência. Não, não, amor. Lembre-se que esses são só exemplos. Tá. Pronto. Pode dizer qual é a sua solicitação. Cancelamento. Entende contas. Não. Está correto. Não, não, é cancelamento. Não entende após o sinal, diga qual é a sua solicitação. Cancelamento. Por exemplo, se deseja falar de contas. Sem desejo falar da sua linha, diga linha telefônica. Não, não. Sem desejo falar de internet, diga internet. Cancelamento. Qual é a sua solicitação? Cancelamento. Entende pagamento. Não, meu Deus. Desculpe. Não entendi a sua solicitação. Não entendi a sua solicitação. Cancela. Aguarde um momentoso favor. Vou transferir para uma de nossas atendentes. Tá bom. Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Tô aguardando, moço. Obrigada. Ah. Por favor, aguarde. Estou aguardando. Estou adicionando a sua ligação. Você já será atendido. Tô aguardando. Tô aguardando, moço do céu. Ai, meu Deus. Tô com vontade de fazer xixi. Obrigado. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Alô? Atendente Mariângela, qual é o seu nome, por favor? Fubá. Como? Não entendi. Fubá. Igual o negócio de fazer bolo lá. Tá bom, senhor Fubá. Qual é o número do telefone, o DDD, por favor? 011-3... Repete mais devagar, por favor, senhor. 011-3536-711. 011-378-86. Tá certo. Qual é o nome do assinante da linha, senhor? Como? Quem é o assinante, por favor? É a minha mãe, porque o meu nome tá... Tá... Deixa pra lá. Então, é a minha mãe. Qual é o nome dela? É Dona Eva Fubá. Tá certo. E qual é o endereço de cobrança, senhor? É só pra conferir os dados. Qual é o endereço de cobrança, senhor? Gente, será que eu não liguei no SPC, enganado? Senhor? Ó. É longe, viu? Qual seria o endereço, senhor? É Coronel Macedo, mas é... Eu não sei bem o número, porque eu tô pra mudar, tá bem, moço? Então, acho que não é tão importante. E não tem um ponto de referência? É... Perto da Dona Tereza Macumbeira. O senhor teria o CEP da cidade? Dezoito, setecentos e quarenta e cinco, zero, zero, zero. Ok. Coronel Macedo, uma casa verde, quatro cômodos perto do velório, tá certo? É... Pode ser, eu não paro muito em casa mesmo. Gente, será que eu não liguei no SPC mesmo? O senhor é o Fubá do canal Fubá Online, correto? É, correto. É... E qual é a sua idade? Hã? É só pra conferir os dados aqui. Qual seria a sua idade, por gentileza? Eu tenho... Desculpa, senhor. Eu não entendi. É... É praticamente dezoito. Eu nunca nem vi, assim, o show da Xuxa, pra você ter uma ideia. Eu nem sei de quem se trata. Certo. Senhor, qual é a sua solicitação? É cancelamento. Desculpa, senhor. O senhor quer o quê? Quero cancelar a linha, moça. É cancelamento. Tá. E qual é a razão do cancelamento, senhor? Eu quero cancelar. Não quero mais essa linha. O senhor não quer aproveitar uma de nossas promoções? Estamos com pacotes. Não, eu não quero pacote, moça. O único pacote que eu quero aqui em casa é pacote de dinheiro. Que pacote, nada. Vamos, moça do céu. Eu tô com a vontade de fazer xixi, que eu tô dançando balé aqui. Tá certo, tá certo. Só um minutinho aqui, o sistema tá lento. Oi, que o sistema tá lento. É, eu tô percebendo. O senhor deseja cancelar a sua linha, senhor? É, é cancelar. E o senhor comprou essa linha pela internet ou diretamente na loja? Eu não sei, moça. Faz tempo. Comprei quando morava em Sorocaba. Se abusar a pessoa que vendeu essa linha pra mim, nem viva, tá mais? Tá certo. Só um minutinho, senhor. É cancelamento, então? É, é, cancelamento. O endereço é Coronel Macedo, CEP 18745, perto da dona Tereza Macumbeira. É isso? É, moça. Pode ser. O nome do assinante é dona Eva Fubá? É, é, é. É isso? É sim. Ai, meu Deus do céu. Correto. Só um minutinho. É que aqui é do atendimento ao consumidor. Eu vou estar transferindo essa ligação pro atendimento do cancelamento. Nossa, moça. Só um minutinho, por gentileza. Ai, eu tô com vontade de mijar. Eu vou mijar na calça aqui. Sua ligação é muito importante para nós. Por gentileza, aguarde um instante para ser atendido. Só mais um minutinho, senhor. Ai, se eu pudesse passar por dentro do filme, mas eu queria grudar com ela dela agora. Ela ia ver, só. Só mais um minutinho, senhor. Calma aí. Tá bom, moça. Tá bom. Vamos, vamos. Só mais um minutinho, senhor. Eu tô esperando. Inferno. Ai, meu Deus. Agradecemos a sua ligação. Pronto, senhor. Atendimento Janete. Posso ajudar? Pode. Pode sim. A moça já passou os dados pra você já? Não, senhor. No caso, aqui é outro setor. Meu Deus. Mas eu vou ter que repetir tudo. É que no caso, aqui é outro setor, senhor. Eu moro do lado da dona Tereza Macumbeira. Eu quero cancelar. Cancelar tudo aí. Cancelar a linha. Seria cancelamento, senhor. É, é, é cancelamento, meu Deus. Ai, minha orelha tá doendo já. Tá certo, senhor. Eu só vou conferir alguns dados aqui pra continuar o cancelamento. Tudo bem? Vocês não têm respeito. Eu cheio de coisa pra fazer aqui. Quais se mijando na roupa. Minha casa tá um redevulgo. Eu não fiz nada até agora, que eu tô aqui no telefone. Vamos, moça. Só vou conferir alguns dados aqui, senhor. Tá bom? Ah, vão pro inferno, vocês tudo aí dessa empresa. Eu vou falar bem a verdade. Senhor, eu gostaria de dizer que a sua ligação está sendo gravada. Pode gravar, grava, grava. Se quiser, grava. De parte da polícia. Manda eu pra cadeia. Vem filmar aqui dentro de casa também, pra você ver a situação que tá. Que eu não fiz serviço hoje. Senhor. Olha, se eu for na porta dessa teléspia, vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer. Até guspir aqui. No caso, o senhor deseja cancelar a sua linha? É, eu quero cancelar. Só um minutinho que o meu sistema tá lento, senhor. Ah, vá pra... Mas eu não posso te xingar, porque senão desmonetiza meu vídeo, né? Senhor. Eu preciso conferir os dados por medida de segurança, o telefone e o DDD, por gentileza. Mas eu já passei, moça. No caso, aqui é outro setor, senhor. 011, 3 com 3. Só um momentinho, moça, porque senão vai estourar uma veia da minha testa aqui. Deixa eu ficar calmo. Gente, alguém meça a minha pressão? Eu tô no aguardo, senhor. 011, 353, 7886. Tá certo, senhor. O endereço de cobrança é perto da macumbeira, tá? Olha lá onde que eu falei. Inclusive, seu nome já tá lá, na boca do sapo. Tá certo. O titular da linha é a dona Eva Fubá, porque o senhor tem nome sujo, correto? É. Eva Fubá, com acento no A. É, é, é. Certo, estou aqui completando os dados, senhor. Tá bom, moça do céu, vai logo. Só aguarde um minutinho que o sistema tá lento. Ai, chefe do céu, vou fazer xixi, tá pingando. Senhor, só conferindo então. O senhor deseja o cancelamento da linha? É, o cancelamento. Qual é o motivo do cancelamento, senhor? Cancelar. Eu quero cancelar essa linha, eu quero cancelar essa empresa, eu quero cancelar você. Olha, moça, você cancela isso daí. Você cancela o que eu tô pedindo, porque senão eu sou capaz de trepar lá no poste. Eu quero picar aquele fio na faca. O senhor não quer aproveitar pra fazer um pacote de... Não! Eu quero cancelar! Cancelar! Senhor, só um minutinho, por favor. Não fique nervoso, que eu só estou conferindo os dados. Eu tô calmo, moça. Se você me der o seu endereço, eu vou aí agora conferir a minha mão na sua cara. O senhor gostaria de adotar o protocolo? Pode passar. 754... 754... 32... Pera aí, só um... Pera aí, que eu não sei onde que tá a caneta aqui, meu Deus. 754... 32... 32... 86... 86... 99... 99... 45... 45... 2020... 77... 23... 98... 98... 45... Ai, meu Deus, agora tá dando vontade de cagar. 2... 3... 4... 9... Quer que eu repita, senhor? Não, não, pelo amor de Deus, anotei tudo aqui. Eu estou procedendo a sua solicitação. Gente, é mais fácil eu pegar uma barriga do que cancelar essa linha. Senhor, conferindo então. O senhor deseja cancelar a sua linha. É, é, é. Anotou o número do protocolo? Sim, anotei. Então, em 48 horas, a sua linha vai estar cancelada. O senhor confirma o cancelamento, senhor? Confirmadíssimo. Mais confirmado que a volta de Jesus. Só um minutinho, por favor. Tá bom. Ai, se eu acho uma moça dessa na minha frente, meu Deus do céu, eu não sou eu. Senhor? Oi? O senhor me desculpa que o sistema tá lento. Eu vou pedir pro senhor tá ligando novamente pra tá fazendo uma nova solicitação. Muito obrigado pela sua ligação, senhor. Ah, moça! Desgraçada! Ai, ai! Eu tô aqui, eu não fiz nada dentro da casa ainda! Ah! D'água! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri